E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo de Ubisoft! E tem um novo jogo de graça da Ubisoft, bora conferir? Bora! O novo jogo da Ubisoft gratuito é o Huller Champions. É isso aí! Huller Champions é um jogo esportivo competitivo em que um time de três jogadores enfrenta outro diretamente. Competindo com velocidade, astúcia, derrubadas esmagadoras e esquivas ousadas. O primeiro time a somar cinco pontos arremessando a bola no aro vence. Então baixe agora o Huller Champions de graça. Ele está disponível para Ubisoft Connect, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series STX. Beleza pessoal? Eu vou deixar o link na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Ubisoft! De todo o povo brasileiro. De todo o povo brasileiro.